Vá, vai! 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 Como ela E da vacina e a bilhões Quando ela passa Vai-lhe entre limões à praça E até lhe chamam por graça A rosa e a luz do boi Vai lá! No castelo Põe-me o brilho Em alfama Descansa o olhar E assim Despaço o brilho E é azul Azul de mar Na ribeira Encoste a cabeça A alfama Da canto deus A menção E o raio Da pressa Da canto deus Que eu vejo Boa menina e moça Menina A luz A luz de meus olhos Vê A luz de meus olhos Amada Da mulher E a minha vida A luz de meus olhos A luz de meus olhos A luz de meus olhos E as minhas mãos Descansa o brilho A luz de meus olhos Amada Amada Cidade Mulher Da nossa vida Não foi uma Não foi duas Mas foram três músicas seguidas Uau É a costa e a mora Não é ovo Olha lá É três cinta Tia Ainda não se faz Olha a tua música Puta mas estou mal disposta Estou de chance de chegar a casa Estás mal disposta Estou de uma garrafa dada Estou de cima e comenta São das migas Não Bonita Já dava uma amazada boa E já estava a comer Ah pensava que era A minha música Não São das migas Aquela gordura Pois Andaste a comer aí Coisas arroladas Uma garrafa dada Uma tia Será que estás grávida? Malhar 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 Agora com 69 anos É que estavas grávida Olha mexe lá aqui no meu cordinho 69 Que idade é que tens? Da cá Da cá Que idade é que tens jetinha? 80 Não é nada Ah É Ela tem 70 Tem 70 75 Olha nem beijos Parabéns 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 Está outra vez Que idade é que tens Não 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 Ah pois Parabéns Ah pois Parabéns 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 Olha lá Tu costumas ir lá à casa da Zetinha Ela dorme na varanda Sem ser para apanhar o filho da noite Por isso é que ela está assim Não 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 75 anos Ah pá Eu também quero Ah eu não digo nada Eu não digo que a Zetinha fez 75 anos O que você quer que a Zetinha fez? Está muito bom Não 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 Fica amor, por favor, não liga amor Fica junto aqui comigo que me amava Pois teu cheiro é o teu sabor que me atrai Só não é um pano, você diz que vai embora Fica amor, por favor, não liga amor Fica junto aqui comigo que me amava Pois teu cheiro é o teu sabor que me atrai Só não é um pano, você diz que vai embora Oh, bem que vai lá, que dança o sol do poço Como mais tem o outro comigo, o homem é milhão Se te pegar, te abraçar, te encher beijo Só não é um pano, você diz que vai embora Fica amor, fica! Fica amor, fica! Mas é a tiga desde 35 anos Fica amor, bora, bora Jesus, bora, bora Fica! Amor, por favor, não me deixe agora Fica junto aqui comigo, que me apague Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me deixe agora Fica junto aqui comigo, que me atrai Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Olha que bailar, vem dançar, reche flor Bom demais, tem você comigo, amor, em mim E pegar, me abraçar, feche esse beijo Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Fica amor, fica Vai amor, vai Vai, vem, vai lá, vem dançar, reche o corpo Bom demais, tem você comigo, amor, em mim E pegar, me abraçar, feche esse beijo Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, reche o corpo Bom demais, tem você comigo, amor, em mim Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Só não eu não aguardo, você diz que vai embora Fica amor, fica Vai amor, vai Fica, vai, fica Zézinha, vamos fazer aqui um concurso Vocês Ela está com vergonha de dizer que tem sido visitada Ela tem que ter uma aluna Ela tem que ter uma aluna Ela tem medo de encontrar um velho para ela Então a tia Zézinha está para a procura de um velho Milionário Não, muito dinheiro Muito dinheiro Claro Ah, e um senhor Senhor da nota E que queira amá-la E queira amá-la Estudou das notas Ou seja, este é assim, é Que dê muito amor Olha, eu estrago um acorde a não Olha, eu tenho uma aluna Olha lá Eu tenho uma aluna Eu tenho uma aluna Não tenho a aluna Eu tenho uma aluna 3 de desenho Pobre nas chineses. Pobre nas chineses. O Crichtez é álbum. Eu queria ir para a comxí There, poured as applause inakat material. To comxí amoxica. Toca amoxima То comxica. Nós não podemos dizer o local, mas vocês sabem que a Sabi foi a um baile e disse Ah, agora já não vês aqui tantas vezes? Não, porque agora tenho andado com o Lajinha. E ela disse, não, agora tenho andado com o Lajinha. As velhas, tenho mesmo de dizer assim, as más línguas, as interceiras, as mentirosas, as menos perversas, as retardadas, pensaram que ela estava a dizer que agora namorava comigo? Não, não, não. Sabiadas? Sabiadas. Sabiadas. Que ela namorava comigo? Não, não. Foi namorar com ela, preferia namorar contigo. Uma afirmou porque não dava consigo, credo. Olha isto, isto está assim. Olha lá, olha o que é que fica. Olha isto. Uma velha, uma velha e o São António afirmam isto. Que tal? 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 Quem tiver olhos azuis. Quem tiver olhos azuis vem fora de cada ar. Os olhos azuis são pocos, os olhos azuis sãotos todos de alcançar. Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando O dia sem essa mão Lavaste em água de rosa Lavaste em água de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no papo Seu poder indupicares Seu poder indupicares Adorando o meu braço Adorando o meu braço Adorando o meu braço Adorando o meu coração Fui-te ver, estavas lavando Depois que me estavas lavando O rio sem essa mão Vamos lá! Lavando! 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 Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando No rio sem essa mão Lavaste em água rosa Lavaste em água rosa Fico com o teu cheiro na mão Fico com o teu cheiro na mão Fico com o teu cheiro na mão Fico com o teu cheiro no quarto Se eu morrer e tu ficar Se eu morrer e tu ficar Adora-me e retrato Adora-te o teu retrato Adora-me e retrato Adora-me e o meu coração Muito bem estavas lavando Muito bem estavas lavando Fico com o teu cheiro na mão Muito bem estavas lavando Muito bem estavas lavando O rio sem essa mão Lavastei águas de rosa Lavastei águas de rosa Fico com o teu cheiro na mão Fico com o teu cheiro na mão Fico com o teu cheiro na mão Fico com o teu cheiro no quarto Se eu morrer e tu ficar Se eu morrer e tu ficar Adora-me e retrato Agora meu coração Foi-te a mim estavas lavando Foi-te a mim estavas lavando O rio sem essa mão Agora vai ser um surteio Então agora vai ser aqui um surteio Para ir até A China A China A China A China Ah não Ah isso é um passeio para ir na voltada Não não a China não Vamos lá As vendas ida e volta a pé Também é bom As vendas é logo ali Estou a tirar o número Está a tirar o número Olha o número dez 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 Tchau, tchau. 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 E volando sem parar Dá um passo lá pra frente E pichinho bem atrás Vem quiser dançar com a gente Hoje me envelhe mais E lari, lari, e Ho, ho, ho E lari, lari, e Ho, ho, ho E lari, 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 e Ho, ho, ho Nem a turma da Xuxa que está dando o seu alô Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Moça Nova? Será que ele é Salomé? Parece que é transviado Mas diz que eu não sei se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Moça Nova? Será que ele é Salomé? Parece que é transviado Mas diz que eu não sei se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Ei! Você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Ei! Você aí Me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você não vai, não vai nadar Você vai ver, mas que grande confusão Eu vou beber, beber até cair Me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Se você fosse sincera, Aurora Veja só que bom que era, Aurora Se você fosse sincera, Aurora Veja só que bom que era, Aurora Oh, 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 Aurora As outras são mentirosas e a aurora é de paga Está aí, eu fiz tudo para você gostar de mim Oh, meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem Você tem que me dar o coração Está aí, eu fiz tudo para você gostar de mim Oh, meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem que me dar o coração Da que não saio, da que ninguém me tira Da que não saio, da que ninguém me tira Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Está aí, eu fiz tudo para você gostar de mim Oh, meu bem, não fale assim comigo não Você tem, você tem que me dar o coração Beijinhos e abraços Até ao próximo baile Esperança, quem é que é para a semana? É o Cláudio Então para a semana temos cá o amigo e colega Cláudio e Filipe Sim senhor, Cláudio e Filipe Então vá, beijinhos e abraços Até ao próximo baile Tchau pessoal, obrigado por estarem desse lado Aqui nos diretos do Lajinha Não se esqueçam de deixar o vosso gosto também Também é muito importante Partirem com os vossos amigos E deixem aqui o vosso gosto Então para o pessoal dos bailaricos Até ao próximo baile E para quem segue a Rádio Ondas no Mar Mais logo às 9 da noite Havará entrevista É isso mesmo Beijinhos e abraços, até breve Tchau